O que me preocupa em termos do futebol quando eu olho para o Flamengo é, eu tenho medo que o Flamengo se torne, que o Botafogo está sendo uma regularidade grande, meio Bayern, sabe? Eu olhava para o futebol e falava, meu, o Flamengo pode se tornar um Bayern, e o Flamengo ainda só não é um Bayern, porque o Flamengo arruma crise dentro de si, porque o preparador é só quartilheiro do time, porque a gente troca de treinador. Porque tem um elenco vagabundo, é vagabundo o elenco sim, escolhe o jogo que quer jogar, derruba treinador, não dá para defender mais. Por que o Marcos Brás quer se vangloriar em cima do elenco, dar entrevistinha, se o Flamengo tivesse uma gestão de SAF, aí eu acho que sim, o Botafogo para mim é aqueles acasos que acontecem no futebol, tipo o Leicester na Inglaterra, sabe? Eu acho que nesse sentido, porque quando eu olho peça por peça, vai, tem convocação de início de sexta-feira, quem pode bater na seleção? O Adriel? O Lucas Perry? Acho que ninguém vai. Talvez na seleção, porque o Militão está fora, né? O Militão perdeu a temporada, o Ibanez foi jogar na Arábia, então tem duas vagas de zaga aí meio aberta, então pode ser que tenha uma pressão. Mas é isso, não é um time assim, não tem um grande craque, você tinha o Tiquinho Soares que se machucou, então eu acho que pode causar uma pressão para o Cruzeiro, para o Vasco. Tipo, por que o Botafogo está tão bem? Mas assim, esse mesmo modelo no Carioca ficou fora das semifinais, sabe? Então arrancou e aí veio aquela sinergia torcida e time, que foi maravilhoso, o Newton Santos lotado no sábado à noite e aquela virada, são coisas que só o futebol proporciona, que não tem muita questão de lógica. E eu acho que aí o problema é o Botafogo se, sei lá, se amedrontar ou se empolgar, porque eu continuo na tecla, para mim é a terceira, quarta rodada do segundo turno agora, acho que é a terceira contra o Flamengo, para mim é decisivo. Se o Botafogo tiver um bom resultado contra o Flamengo, o Flamengo vai ter passado ali, a gente não sabe o que aconteceu essa semana, enfim, mas para mim o Flamengo continua o favorito contra o Grêmio. Se o Botafogo passar bem pelo Flamengo, aí para mim só perde o título se o Botafogo tiver medo de ser campeão. Sim, começar a mudar a maneira de jogar, sentir o peso da temporada, né? Isso psicológico abalar, né? Porque a galera pode falar, ah, nossa, estamos batendo recorde atrás de recorde e tal, e não nos já ganhou, mas aquela coisa de, putz, vamos dar uma maciada, que a gente sabe que acontece bastante. É, porque é fato, o time líder do brasileiro chega um momento que ele oscila, isso aconteceu com todos, né? Com o Corinthians, com todos. Com o Palmeiras do Cuca, com o Palmeiras do Abel, chega uma hora que cai um pouco. Aconteceu com o próprio Corinthians do Carilho de 2017. Exatamente esse. É quando o Neto fala, vocês vão perder o campeonato do Palmeiras! Não, e a gente abriu 10 pontos também na frente do Palmeiras e foi caindo essa diferença, né? E essa, e era a mesma, a campanha do Corinthians e do Botafogo são bem parecidas, o Botafogo só supera que teve uma vitória a mais, mas é a mesma pontuação. São 47 pontos, né, que o Corinthians fez naquele primeiro turno. E ficou no clássico, né? Deu o campeonato, deu o campeonato no final, né? Mas se o Palmeiras ganha do Corinthians naquele pré-clássico do Neto, acho que passava, né? É, exatamente, teve um jogo ali. Ele ia pra dois pontos ou, é... Uma coisa assim, né? Mas aí perde e aí acabou o campeonato. É, mas o tiro que tinha dado antes era impressionante também. Fala, ah, ninguém vai pegar, não tem jeito e tal, e no finzinho ali perdeu o fôlego. É verdade. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Gente, vamos continuar no Rio de Janeiro, então, e aí vamos falar do Flamengo, né? O Flamengo que foi eliminado de maneira vexatória, nada resume, né? Nada expressa a revolta do torcedor do Flamengo. O Flamengo saiu pro Olímpia. É muito engraçado a gente ver os vídeos do sorteio da Libertadores, né? Aí aqueles influencers, que hoje tem um monte, né, de torcedor. Pô, pegamos o Olímpia, graças a Deus! É, olha aí, ó. O Flamengo saiu pro Olímpia, tomou uma virada de 3x1. O clima já não tava bom desde a demissão do preparador físico que agrediu o Pedro. E muita gente já dizendo que o Sampaoli perdeu o grupo. Mais um treinador, claro, agora tem um pouco de motivos também, né? Porque a diretoria não foi firme. Mas o fato é que mais um treinador sendo fritado por esse elenco do Flamengo. Que continua viúvo, viúvas do Jorge Jesus. Que dirigiu o time lá em 2019. Quantos treinadores não passaram pelo Flamengo e ninguém teve regularidade. E o que teve um pouquinho, a diretoria demitiu. Que era o Dorival Júnior, que parecia que tava com o grupo na mão. E meio que ficou provado que tava mesmo. Porque ontem tivemos Flamengo e São Paulo. E o Dorival, meu, foi carinhosamente abraçado por cada jogador do Flamengo. O que mostra que ele tinha o grupo na mão. E aí mostra o verdadeiro amadorismo da atitude da diretoria do Flamengo. Um total desrespeito com o Dorival. Que era um treinador que conhecia o que tinha na mão. E falaram assim, ah, o Dorival não é técnico pra dirigir o Flamengo no Mundial. O Vitor Pereira é. E tão pagando cada centavo pela decisão que fizeram em janeiro. Situação do Flamengo. Aline, tá decidida a Copa do Brasil com esse clima todo? O Flamengo tá na final? Acredito que não, né? Olha, o que me assustou ontem o Flamengo foi o jeito que o Flamengo entrou em campo. O Flamengo, sem brilho, sem brigar, sabe? Porque assim, depois você vem de uma humilhação que aconteceu no Paraguai. Porque assim, desculpa, não pode. O Olympia quis muito mais que o Flamengo em todos os jogos. Você morre, você é eliminado nas oitavas de final de uma Libertadores. Que vai decidir o título no Maracanã. Nossa. Esse é o grande ponto que na hora ninguém lembra. Mas vai decidir no Maracanã. É um sonho desse. É, exato. E aí você morre com o Pedro e o Cebolinha no banco. Sabe? Assim, a fase do Pedro pode ser pôr, mas você precisa fazer um gol. Você precisa de um gol. Aí é bola na área, pressão. Você precisa ter o principal centroavante do país. E nada vai me tirar da... O Pedro tá mal? Tá mal. Mas quando o São Paulo chegou no Brasil, o principal artilheiro do Brasil era o Pedro. O Pedro tava jogando muita bola no Flamengo. Então alguma coisa, explique aí na relação do São Paulo. Ah, ele barrou o São Paulo pelo Gabigol, pra conquistar o grupo e tal. Mas assim... E tem muito mais por dentro dessa história ali do que simplesmente... Ah, o soco. Entendeu? A briga era grande e o Pedro tava jogando bem. O Pedro não merecia a reserva. Então me assustou muito o Flamengo ser eliminado com o Pedro na reserva. O Cebolinha não entrar. As escolhas completamente... São Paulo desconectado com o time. O time... Não sei. Fora os gols. O goleiro falhou, né? O Matheus Cunha falhou. O primeiro gol... É. Do Lucas, mas só... É. No gol que ele toma de cabeça aí no gol da virada. Ah, sim. No do Olimpia também. No do Olimpia da virada. Contra o Lucas também, achei que pulou atrasado. Sim. Tinha muita gente na frente, mas ele pulou atrasado no gol do Lucas. Enfim. Então eu acho que o Flamengo joga a temporada, quarta-feira. Vai ser uma pressão muito grande. Eu achei que nesse jogo ele já começou a barrar os... Começou a escutar os influencers, tá? Porque os influencers flamenguistas, eles pedem o Gerson no banco. Ah, o amiguinho, não sei o quê. O Gerson tem que ser barrado. Barrou o Gerson. Mas ele tirou a roscaeta no intervalo. Isso aí, os influencers ficaram putos. Uma das minhas... Os influencers é muito bom, né? É. Acompanhar futebol em 2023 é maravilhoso. Tem que chamar os influencers pra comandar o Flamengo. É. Mas o problema é que os influencers são viúvas do Jorge Jesus também. E esse tipo... Qualquer flamenguista no mundo é viúva do Jorge Jesus. Não tem jeito. Eu sou. Eu sou corinthiano e eu sou viúva. Porque era bonito ver aquele Flamengo jogar. Era maravilhoso ver aquele Flamengo jogar. Agora posso perguntar só uma coisa? Pode. Você falou de Cebolinha. Cebolinha jogou bola depois que ele saiu do Grêmio? Porque assim, de verdade... Quando eu vi esse cara aparecendo no Grêmio, eu falei... Meu, a gente tem um novo jogador que vai vestir a camisa da seleção brasileira até o fim dos tempos. E meu, que bom que a gente tem esse cara fora da curva. Joga muito. Habilidoso, inteligente e tal. Aí depois ele foi pro Benfica. Fica, Benfica. Não vingou. Não aconteceu nada lá. A pedido do Jesus, né? Ele foi? Foi. Foi a pedido do Jesus. Voltou pro Flamengo e, de verdade, assim, eu não lembro de partidas fantásticas dele no Flamengo. Não teve. Então, assim, sei lá, me faz lembrar o Luan, por exemplo. Né? Que, enfim, aconteceu o que aconteceu na carreira dele. Também fez um ano brilhante. No Grêmio também. Então, assim, faz sentido ele... Será que enganou aquele super elenco do Grêmio? Será que enganou? Porque o Arthur também que despontava como um grande volante... Parece que deu tudo certo, né? Naquele momento. É, eu acho que o Grêmio tem muito essa coisa de tudo certo, igual o Botão Pogo, tá? Pra mim, eu acho que tem. Mas todos esses tiveram problemas extra-campo, né? O Arthur... Verdade, verdade. Festa, balada, álcool, acidentes. Luan, mesma coisa. Então, se deslumbrar um pouquinho com a... Cebolinha com a Mônica, né? Porra. Péssimo. Alguém corta o Leandro aqui. Eu gosto de pé da ruim, né? Eu gosto de pé da ruim. Eu gosto. Corta o microfone do Leandro aqui, pelo amor de Deus. Já até me concentrou, sabe? A gente chegou na feira pra começar bem, né? Não, mas eu acho que faz sentido. Mas, assim, pra mim, o Pedro é inexplicável. O Pedro não entrar. O Cebolinha, eu até acho que todo... Talvez ele não fez por merecer. O Luiz Araújo tá pedindo uma passagem maior que o Cebolinha. Então, nas apostas que você faz, mas, assim, o tanto que ele ganha... Paga, você tá morrendo. Então, tipo, você paga isso pro cara porque você acha que ele é um cara fora de série que, em algum momento, ele pode resolver. Manda o time pro ataque e vai. Então, nas minhas alterações... O Felipe Luiz foi muito mal. Tava errando tudo. E o Felipe Luiz é um cara que eu gosto pra caramba. Acho que é um cara muito inteligente, ajudou muito. Sim, líder. Mas, assim, tudo deu errado naquele dia. Vocês acreditam que a diretoria do Flamengo pode começar a repensar o projeto na próxima temporada em relação a medalhões? Porque o Flamengo vem batendo nessa troca de medalhões faz tempo. E aí a gente compara com o Palmeiras, por exemplo. O Abel Ferreira já deixa claro. A torcida do Palmeiras cobra muitos reforços. Mas o Abel, constantemente, ele reforça isso em coletivas de que ele prefere ter um elenco mais enxuto, mas com os jogadores motivados de que estão entrando sempre, do que ter jogadores de nome no banco e que ele não vai conseguir rodar tanto o time. E vem sendo a fórmula do sucesso, com toda a competência do Abel. Mas, quando o Palmeiras mudou essa realidade de contratar medalhões, as coisas começaram a andar, que foi a partir de 2020. Olhou com mais carinho pra base e, claro, que contou com a maestria do Abel pra ganhar o grupo. Vocês acham que pode ter uma mudança de mentalidade ou o Flamengo vai continuar agressivo no mercado pras próximas temporadas? É uma questão de cofre. O Flamengo tem muito dinheiro no cofre pra gastar. O Palmeiras tem muito dinheiro pra gastar. O Corinthians não tem, por exemplo. O Corinthians tem que pagar boleto do estádio, né? Então, assim, eu acho que, de novo, eu sempre bato na tecla do enxergar o clube como, de fato, negócio. Se você tem muita grana à disposição, como o Flamengo, de fato, tem, você precisa ir pro mercado e trazer reforços que são muito bons. E, obviamente, não pode esquecer da base. A base do Flamengo é muito forte, sempre foi, né? Quantos jogadores brilhantes saíram da base do Flamengo e viraram o que viraram. Então, eu acho que o Flamengo precisa tentar fazer um misto das duas coisas, mas tem que gastar mesmo, tem que investir. Não tem muita alternativa, assim. Você vai ficar guardando dinheiro pra quê? Claro, não é também sair gastando com qualquer coisa, né? Mas, se você tem grana e se o mercado tá com disponibilidade bacana, tem que trazer. Tem que trazer por um motivo muito simples. O que o Palmeiras resolveu fazer nos últimos anos, eu acho que tem se mostrado super acertado, mas a torcida cobra, a torcida perde um pouquinho o ânimo. A torcida, ela dá uma desanimada quando ela olha, pô, mas você trouxe um cara que eu nem sabia quem era, pô. Então, quando você traz um reforço de peso, você muda o moral do time dentro do estádio, jogando em casa, por exemplo. Você tem que ativar a atmosfera, né? Exato. Hoje, não dá pra gente fazer essa comparação, mas, até poucos meses, a discussão era se o Gabigol era o novo Zico. Que eu achei meio absurdo, assim. Mas, assim, né? Mas, isso movimenta a torcida, isso movimenta o time, isso dá moral pro elenco, né? Então, eu acho, cara, se tem grana à disposição, eu acho que tem que pro mercado, tem que trazer reforço bom mesmo.